Ah, sem cueca eu não sei. Eu tô sem cueca, não sei vocês. Aqui de baixo não sabemos, né? Boa noite, YouTube querido. Estamos começando mais um ao vivo sensacional do Por Falar em Corrida 21... Não, 21 de dezembro. Não, é 11 de dezembro, 21 horas e 8 minutos. Quase, quase no Natal estamos chegando. Vocês já deixaram a cartinha do Papai Noel? Já deixaram embaixo da árvore? Eu deixei lá nos correios, espero que alguém pegue. Eu estou me passando por João, de 5 anos, que quer um Macbook. Eu espero que as pessoas me deem esse presente. Tem que deixar lá no Corrida de Jureneza, né? É, então... Mas então, pessoal... No Corrida de Cobrasol, tu não vai ganhar nada com isso aí, cara. Olha, nenhum tênis. Bom, cá estamos, né, para mais um ao vivo divertido, informativo, para o que vai virar um podcast mais pra frente daqui a algumas semanas. Você que está aí nos vendo já pode curtir esse vídeo, deixar as suas dúvidas que você tem sobre fisioterapia, você tem alguma lesão? Certamente você tem, senão você não seria um corredor. Então, você deixa aí a sua dúvida, o que que te... o que que te está apurrinhando. E ao final dessa edição, você que tem alguma dúvida científica, na descrição desse vídeo, você vai encontrar toda a bibliografia que nós vamos citar ao longo dessa edição. Exatamente. Ele e o Lucas Torres vão fazer ali, né, a revisão bibliográfica da edição. Com certeza. E vão botar na descrição do vídeo. Depois eu vou lá conferir, ver se está pelas normas da BNT essa referência bibliográfica. Ô, Guilherme, você está velho, hein, cara? A BNT. É mais a BNT, mudou o nome? Deixa pra lá, vai. Segue o baile aí. É, vamos seguindo aqui, então. Vocês deixam suas dúvidas aí, se vocês tiverem sobre fisioterapia, sintomas, dores, lesões, enfim. Nós já temos algumas separadas aqui para tratar nessa horinha de podcast. Já temos algumas dores aqui separadas para tratar ao longo dessa. Ah, tem. Tem uma aqui na esquerda, outra aqui na direita. Mas, enfim. Ainda bem que uma pessoa me perguntou se eu estou bem hoje. Não, já desisti, né? É a pior coisa perguntar se alguém está bem. Porque se a pessoa falar que está bem, ela está mentindo. E se ela falar que está mal, vai gerar... Se já é ruim para nós, meros mortais, perguntar para outra pessoa, assim, do nada, você está bem? Se já é ruim para nós, meros mortais, imagina para quem é fisioterapeuta. Exatamente. A pessoa vai perguntar, ah, é o Lucas? Ah, eu estou com uma dor aqui, Lucas. O que você acha que pode ser? Eu ia te dizer que está tudo bem, mas já que você é fisioterapeuta... Eu já desisti. Minha família só me liga para falar que está com dor, velho. É, você é o cara da TI, só que na fisioterapia, basicamente. Tipo isso. Bom... Deve ser as duas pessoas mais procuradas da família, né, cara? É o cara da TI e o fisioterapeuta. Isso. Provavelmente. Justo. Toda a família precisa ter um, né, cara? Sabe que eu tinha um amigo... Não, que nós estamos com o tempo livre hoje, ele. Não te preocupa. Ah, tranquilo, vai. O negócio que eu dormi cedo aqui é tu. Eu e o Lucas trabalhamos até a madrugada, todo dia. Eu acabei de sair de lá. É, então. Exato. Sabe que eu tinha um amigo, cara, que o sonho da vida dele era ter dois filhos. Um, ele queria ter filho natural, e o outro, ele queria anotar. Mas a exigência é que fosse um japonesinho, cara. Porque ele não sabia mexer direito no computador, ele queria alguém que mexesse para ele. Entendeu? Então ele queria adotar um japonesinho para ter o cara da TI já lá, à disposição dele. E diminuiu o custo, né? Exato. Tem que ser. Bom, dando prosseguimento aqui, vocês aí, como o Thiago Souza e o Rodrigo, que estão aqui assistindo. Rodrigo Souza, já deixam seu curtir, já deixam seu comentário, suas perguntas. O nosso site está na descrição do vídeo, mas vocês já devem saber de cor, por falaremcorrida.com, todas as nossas redes sociais estão lá. E todas as edições do podcast também. E o padrim.com.br, barra por falaremcorrida, para você apoiar o nosso projeto. Nós estamos no Spotify também, é legal falar, porque no Spotify aparecem todas as edições desde o começo. Não que isso seja bom para nós, mas está lá toda a nossa história. No iTunes fica restrito a 300 episódios, o que já nos deixa em melhor posição, tanto é que hoje estávamos em segundo lá na iTunes. Eu estou pensando em processar o Spotify por disponibilizar todas as edições. É, a gente queria estar lá, mas não tanto assim, né? Não desse jeito. Estou pensando em processar o Spotify por fazer isso com a gente. Não precisa fazer a gente passar vergonha, né, cara? É só divulgar os podcasts, pô. A vantagem é que o primeiro está tão embaixo que às vezes a pessoa cansa de descer até lá, né? Daí não chega até lá. Essa é a vantagem de fazer vários, né, Nio? Quem fez só 30, 40, 50 podcasts, ainda corre esse risco. Pessoal que não tem periodicidade, todas essas coisas aí. Mas então tá, pessoal. Esse aí foi. Tu já viu o canal? Agora ninguém nos assiste mesmo, cara. Então vamos falar aqui. Tu já viu o canal de corrida fazer feriado, rapaz? Eu nunca vi isso, cara. Os caras fazem feriado. Não, hoje não vamos aqui porque é feriado em São Paulo. Não vamos fazer ao vivo. Não existe isso, pelo amor de Deus. Nio, eu quero feriado. Inclusive, dia 25 e dia 1º nós vamos estar gravando. Ah, é? Que vai ser terça-feira. Óbvio, né? A gente chama o Lucas que vai estar à toa aí dia 25 para participar com a gente. por exemplo, e fazemos um ao vivo aqui. O Lucas vai estar de plantão na Muvon, no dia 25. Faremos. Eu não duvido, hein? 25 não, cara. 25 não, pô. Tá. Vamos começar aqui, então. Vamos lá, pessoal. Deixem suas perguntas, comentários e vamos começar esta gravação. Dia 25 não tem agulhamento a seco, né? Só agulhamento a cerveja, a vó, a molhadinha. Extremamente molhado. Cerveja vai começar lá por volta das 10 da manhã e só parar no outro dia. É isso aí. Agora pode ir, Enio. Agora eu deixo tu ir. Vai. Vamos lá, então. Vamos dar início a isso aqui. Começa agora mais um episódio do podcast mais sensacional de corridas que você vai escutar na sua vida toda. Estamos dando início aqui ao Por Falar em Corrida. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio. E eu tenho aqui comigo várias dores. E hoje a gente tem o nosso convidado para resolver esse problema aí. Exatamente. Nosso convidado aqui é o nosso fisioterapeuta lindo e magnífico que vez em quando aparece aqui no nosso podcast. Geralmente está aparecendo nos nossos drops fisioterápicos. É o Lucas Torres. Tudo bem, Lucas? Fala, Enio. Não tão bonito quanto você, mas um dia eu chego lá, né, Guilherme? Estamos aí. Boa noite, galera. Mais uma vez, presente e firme e forte. Vamos lá. Lucas, depois dessa introdução do Enio aí, eu não podia deixar de começar te perguntando uma coisa. Em qual fase da lesão a pessoa começa a achar o fisioterapeuta lindo? Cara, é... Quando ele resolve o problema dela. O horário permite ou é só depois do... das dez. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deve ser naquela fase avançada da lesão, assim, o cara já está começando até a criar um relacionamento mais íntimo com o fisioterapeuta. Tipo isso, tipo isso. O cara começa a achar o fisioterapeuta lindo, né? Não estou querendo dizer que é o caso do Enio. Não estou querendo dizer que as pessoas começam a tirar conclusões precipitadas. Mas foi uma questão só que me ocorreu agora. Mas se alguém ficar com alguma dúvida, né, o pessoal está sempre com dúvida, pode ir lá no nosso site do porfalarecorrida.com. Mas, Enio, hoje eu vou falar diferente, o pessoal já sabe sempre que eu começo aqui falando do site que tem lá nas nossas redes sociais e tudo. Mas eu vou dizer pro pessoal o seguinte, o pessoal que quer interagir com a gente e ajudar a divulgar o porfalarecorrida, né, saber do nosso conteúdo e tudo, também pode ir lá no Instagram e deixar um comentário dizendo o que acha das nossas edições e tudo lá nos comentários. Eu descobri que quando se escreve mais de três linhas nos comentários lá do Instagram, a gente ganha um destaque maior dentro do Instagram. Então, eu quero que as pessoas comentem com mais de três linhas, né? Eu acho que as pessoas sabem escrever. O pessoal que consegue acessar um podcast é uma pessoa que pelo menos ela está alfabetizada. Imagino eu, não tenho certeza, mas vamos supor que sim. Então, a pessoa é capaz de escrever e nós queremos desafiar você a provar que você sabe escrever. Então, vai lá na postagem onde a gente divulga aqui a edição do podcast, vai lá e deixa lá o seu comentário dizendo o que achou da edição, se tem alguma ideia do que a gente fazer, tudo. A gente recebe os e-mails sempre com as dicas, mas agora a gente também quer receber através do Instagram lá, deixar nos comentários para a gente o que acha e o que quer que a gente faça aqui no Por Falar em Corrida. Agora talvez, vai. É isso aí, façam tudo isso e no site tem o padrim.com.br por falar em corrida nosso projeto, você pode apoiar a partir de um real e fazer parte aqui conosco. Temos aqui o Elivando, dá um alô aqui para a Jaú. Um alô para a Jaú que deve ser em São Paulo. 15 de Jaú, 15 de Jaú, grande time, o grande 15 de Jaú, do glorioso... O Jaú é lá para os meus lados lá, cara. Tive um feedback até que eu te mandei lá no outro dia de Maracai, se não me engano, que é bem pertinho, bem próximo de Assis. Eles mantiram o contato comigo que eu vou para lá semana que vem passar uns diazinhos ali com a minha família e possivelmente eu vou atender a esposa dele por lá. Olha aí, ó. Que maravilha, olha só o poder do Por Falar em Corrida. É um absurdo essa mídia sensacional, hein, Augusto? Viu só? É uma coisa sensacional. Bom, vamos começar aqui então. Vamos dar início a nossa conversa com o Lucas, nosso fisioterapeuta, para tirar algumas dúvidas que surgem dos corredores. Nós colocamos nas redes sociais, o pessoal lá colaborou, tem suas dúvidas sempre, que corredor é um bicho que geralmente fica lesionado em algum momento da sua vida. Mas, para começar, antes de pegar aqui do pessoal, Lucas, eu quero que tu fale um pouco, porque o pessoal acha que fisioterapia é só ir lá, mexer, fazer uns exercícios e tal, mas a fisioterapia também tem a parte que o fisioterapeuta tem que falar para o, não é para o aluno, para o paciente lá, para o seu paciente e dizer assim, você está curado, você pode correr, seu desgraçado, não precisa ter medo de correr. Então, eu queria que tu abordasse também esse ponto da fisioterapia, que não é só fazer as liberações, fazer os alongamentos, é deixar, sei lá, o cara confiante ou dizer para ele, tu não tem mais nada, pode ir e vai, sabe? Tocou o pau, sim, pau na máquina, exatamente, isso é uma coisa que é muito estudada até na neurociência, cara, que fala a respeito do ato de gerar confiança. Como a gente já comentou algumas vezes, existem muitos, muitos, muitos mitos, em qualquer coisa, mas na área da saúde, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo dá um pitaco, se um cara está com dor nas costas, todo mundo tem o remédio de couve, do implasto, do papaguai. Tu lembra disso ainda, do implasto? Lembra, lembra? Cara, tem muito, a gente vê muito disso. Então, assim, tem um efeito placebo? Tem, o cara pergunta, ah, posso usar? te ajudou pra caramba? Cara, pode usar então, manda bala, entendeu? Não, a gente tem que hoje, qualquer pessoa que vai trabalhar na área da saúde, que siga linhas mais específicas, vai ter que estar baseado em evidência, tá? Então, a evidência mostra pra gente que uma boa parte do tratamento é gerar confiança no paciente, no atleta, no que for. Cara, as lesões, as dores, elas não ficam só no local ali, ali desenvolvem o nível do sistema, algumas dores se tornam centrais, que a gente fala. A dor, quando ela é central, ela já tá impregnada em um hipocampo aqui do teu cérebro, que pra tirar isso aí não é só a terapia manual, não é só o exercício. O exercício vai gerar uma série de anti-inflamatório natural que vai favorecer a melhora, mas a confiança, o ato de retomar as atividades sem medo e seguro, porque se eu te testei lá aquele dia, cara, tua atenção já melhorou, tua mecânica tá melhor, tua estabilidade tá melhor, teus testes funcionais tão melhores, cara, corra. Ah, mas eu vou correr devagar, porque... Não, também, se você correr devagar, você vai aumentar o impacto. Então, diminua o volume, aumenta um pouco a intensidade e pau na máquina. Pronto, ganha confiança. É isso aí. Até uma coisa que a pessoa pode dizer assim, ah, eu estou com Alzheimer, estou com problema de memória, fique lesionado, que você vai lembrar sempre da dor, a sua memória vai funcionar perfeitamente. Exatamente, ativa a minha dor, dor tem memória, cara, a gente tem memória desde o momento que a gente é gerado. Então, a gente carrega coisas na nossa vida que a gente nem sabe porque está na memória de algum tecido, entendeu? Então, imagina uma dor, imagina de algo que foi significante, que tirou você de algo que você gosta de fazer. porra, você vai se cagar de medo de ter ela de novo. Entendeu? Não é? É verdade. A gente fala por experiência própria, porra, eu virei fisioterapeuta de tanto ficar ferrado quando criança, eu tenho frouxidão ligamentar e ninguém me deu um diagnóstico. Então, eu tinha luxação de patela a cada seis meses, até que minha cartilagem dos dois, já foi pro pau, já foram pro pau. Eu sou um cara que, daqui 15, 20 anos, eu já tenho indicação cirúrgica, eu não tenho dor porque eu entendo um pouco sobre mecânica e eu entendo o meu corpo e eu vou ajustando até pra adiar o máximo possível. Mas, quando criança, eu vivia ferrado, eu ia jogar futebol, minha patela luxava. Eu ia brincar na rua, minha patela luxava. Então, minha cartilagem foi, foi, foi. E ninguém nunca me deu um diagnóstico, porra, você tem frouxidão ligamentar. Eu tive que estudar isso, aprender isso e me autodiagnosticar. Porra, eu tenho frouxidão ligamentar. Todos os testes frouxidão ligamentar dão positivo em mim. Então, ai, meu Deus, eu não posso fazer nada. Porra que eu posso? Eu corro, eu jogo beat tênis, eu jogo tênis, eu faço tudo o que eu quero dentro das minhas possibilidades e eu mando bala. E até tu falou ali da biomecânica e tudo mais, basicamente, se a pessoa conseguir corrigir a mecânica e tudo mais, ela consegue ter uma vida assim, correndo, ou até em outros esportes, praticamente sem dores, né? Sim, cara, muito, muito, muito. Teve um estudo bem recente que fala, né, que uma das principais alterações da corrida que é a síndrome patelofemoral, pessoas com síndrome patelofemoral chegaram a desenvolver um alto nível de depressão. Por quê? O cara começa a ter dor no joelho, vai procurar ajuda, todo mundo manda parar de agachar, manda parar de subir escada, daqui a pouco o cara tem 26 anos, tá sentado no sofá vendo Netflix deprimido da vida. não pode fazer uma atividade que gosta, não pode fazer porcaria nenhuma, porque tá mal orientado, e muito pelo contrário, o tratamento da síndrome, da patelofemoral é agachar, pô. Uma boa parte do tratamento é agachar. E um tratamento bom, eu tive uma paciente de 14 anos, que a gente deu alta pra ela 15, 20 dias atrás, que ela passou 3 anos da vida dela fazendo fisioterapia, e aí ela chegou pra gente por indicação de um médico que confia bastante no nosso trabalho, e em 6 semanas ela não tinha mais dor nenhuma, cara. E aí ela é de uma cidade próxima daqui, e ela falou assim pra mim, sério que essas feras eu não vou precisar vir pra fisioterapia, eu falei, sério? Eu falei, só quero te ver lá pra fevereiro pra te acompanhar por, sei lá, mais um ano por manutenção, pra saber que você tá bem alinhadinha, tudo mais, e acabou, segue a vida. Ela chegou a ouvir que ela nunca ia poder usar salto, que ela não podia fazer um monte de coisa, e tipo, cara, mito, mito, acabou, em 3 semanas ela tá sem dor, 6 semanas ela recebeu alta, segue, vai, a vida que segue, pô. Essa é a importância de consultar um bom profissional, né, Lucas? Porque, pelo menos, tipo assim, tu ali corrige os problemas da pessoa, tipo os meus, e ainda dá alta pra pessoa, não segura a pessoa lá dizendo fique aqui o resto da sua vida, né? Tu dá o caminho e evita também a, tipo, cirurgia, ou dizer que nunca mais vai conseguir fazer alguma coisa, na medida do possível vai corrigindo o que dá pra corrigir e com aquilo ali talvez a pessoa consiga seguir a vida, né? Talvez não, a grande maioria, até porque se eu não der alta eu vou ter que trabalhar sem dormir, cara, né? Porque a gente já tem uma rotina bem puxada de trabalho e a gente tem hoje dentro da clínica linhas que dão segmento ao trabalho mais próximo, então, poxa, eu tenho pacientes, eu tenho paciente hoje que nós estamos em 2018, ele quer fazer um iron em 2021, então hoje ele tá programando, ele tá se ajustando pra fazer o Ironman dele em 2021 com qualidade, o cara já tá correndo pra, com 10km com pace de 4, entendeu? 4 e 5, e, tá voando... Bom planejamento. Não, o Ironman dele é daqui a 3 anos, tipo, você vê os trânsitos dele é piada, entendeu? Então, porra, né? E a gente tá melhorando, então a gente vai dando foco pra melhorar a natação, ele tem uma estabilidade de cintura escapular, estamos ajustando o gesto da natação, ele chegou com dor anterior no quadril que ele já tinha, ele já tinha feito fisioterapia e tudo mais, mas não resolvia, então a gente detectou que tinha uma relação com o gesto da corrida, que ele é um cara novo na corrida, bom na bike, começar a desenvolver natação, tá? A bike não tem que mexer nada, o cara é um monstro. Na corrida, a gente detectou bastante detalhe e ele tinha uma, ele tem uma oscilação vertical grande, uma cadência baixa também, então ele pula bastante, então nós estamos tentando corrigir com um treino de passada mais curta, com uma estabilidade de membro inferior, entendimento sobre o gesto, então, cara, tá funcionando, depois que a gente conseguiu ajustar isso, ele não teve valor nenhum. Tá, é, ah tá, e a partir de, tem algum momento que o paciente fica, consegue corrigir os movimentos de uma maneira que fique perfeita, automatizada, assim, perfeito não vou dizer porque acho que não fica, né, mas de uma forma que automatize que a alta que tu dá, ele fica com isso meio que pro resto da vida, lá automatizado? É, quando tem pacientes que chegam pra mim com queixas específicas que já tem uma boa mecânica, então esse cara não precisa mexer em nada nele, precisa talvez passar um exercício pra fazer uma correção, manipular e ver mais uma vez pra ver se tá legal e tchau. Aí pacientes que não tem uma coordenação motora muito, aguçada, não sei se você me entende, aí precisa de um tratamento um pouquinho mais além da parte mecânica mas da parte informativa que é entender sobre a dor, entender o que gera dor, entender como o corpo funciona pra aquela atividade e se você não for um atleta profissional você vai ter que entender como o corpo funciona no dia a dia e como fazer pra melhorar o rendimento no esporte, tá? Depois de feito isso, normalmente tem alguns casos que demoram mais, tem pessoas que chegam bem ruins com mecânica ruim com fraqueza muscular generalizada e isso demora um pouco mais mas normalmente a gente costuma ter o que eu gosto de trabalhar, cara, é de seis a oito semanas e se caso o corpo responder antes a gente já diminui já vai dando alta e segue o baile e cria a estrutura da questão volume versus intensidade que é algo que eu pego muito no pé como fazer as progressões se eu tento me meter bastante nessa parte pra ajustar e feito isso acabou aí eu explico quando você vai ter dor ou passou do limite em excesso você vai ter dor aí é normal você tem que cuidar pra não fazer isso direto pra não gerar uma lesão certo é até agora quando eu faço meus treinos atualmente eu nem mando mais pra Mari que a Mari vem no aplicativo eu mando direto pro Lucas ó físico como é que tá indo sem dor eu passo o relatório mais pra fisioterapeuta do que pra treinadora é legal isso eu gosto de acompanhar os feedbacks eu peço também como é que foi depois do treino porque muitas vezes pessoas que relatam dor ah eu tô com dor ainda peraí como é que você passou a semana inteira ah não passei bem e quando que começou a dor hoje o que que você fez hoje nada e ontem ah ontem eu limpei minha casa inteira eu subi 36 vezes a escada eu dei banho no meu filho que tava é normal né normal você tem um o overtraining não é só de atividade física é de atividade funcional é de atividade do dia a dia você tá cansado eu vou falar eu peguei uma grita semana passada rapaz tinha sido atropelado por um trator até quarta-feira eu nem nunca fui atropelado por um trator mas eu deduzo que seja bem ruim né deve ser mas é quarta-feira eu não fui trabalhar tinha um torneio final de semana fui meio arrastado lá mas fomos embora então o corpo quando você fica mais debilitado o corpo vai te gerar dor é normal é natural mas existe um limite existe um limite aí eu vou citar o meu exemplo inclusive eu tava vendo a foto aqui da Muvon ali inclusive tu tá mexendo no meu braço cara eu ia falar isso né e até hoje ele me dói cara que eu não consigo segurar uma sacola de supermercado com ele ah tá eu achei que você ia falar outra coisa porque vai o cara pra falar em corrida lá na clínica e eu tô mexendo na mão dele pô tá correndo de ponto cabeça mas não cara eu tenho essa dor que ficou tá aqui eu tenho que procurar lá seu fazer um exame de imagem alguma coisa pra ver o que que é porque não tem o que faça que cure o troço tá tinha aquela foto ali faz uns três meses pelo menos no mínimo e eu tô faz mais hein tô desde esse tempo com essa dor e só que aí é uma dor cara que é muito forte e muito pontual eu acho que é um pouco de diferença desse tipo de dor que a gente tem de um dia pro outro devido a um esforço exagerado e aí minha pergunta eu tenho como saber é distinguir o que que seria essa dor reproduzida pelo esforço físico exagerado e de uma que pode ser por uma como é que como é que é a palavra um acidente não uma cargas repetitivas assim movimentos repetitivos não repetitivos muito pelo contrário pontual uma batida por exemplo né cara daqui a pouco eu bati ali acho que não foi nada mas aí com o tempo começa a me doer né cara e fica aquela dor persistente existe diferença entre essas dores da percepção assim essa dor muscular pode perdurar uma semana o tempo dessas dores são diferentes existe como eu distinguir isso cara possivelmente isso não é uma dor muscular se ela tá durando mais tempo porque quando você tem a batida né é como é como se você tivesse feito vamos supor uma massagem mais profunda então a massagem mais profunda vou citar ela aqui você faz ela tem um efeito que ela é química que são as liberações miofaciais é um efeito químico onde você estressa bastante o músculo e ele libera uma série de substâncias anti-inflamatórias são os peptídeos endógenos e que causam dor então a substância química causa dor no pós-liberação quando é uma liberação mais profunda quando você tem uma pancada e ela é muscular ela vai ficar ela pode gerar equimose que é aquela roxinha e volta e por aí vai isso é uma série de substâncias que tem o sangue que extravasou no tecido mas o que dói bastante são os anti-inflamatórios naturais químicos que estão correndo por ali isso vai durar uns dois três dias depois vai aliviar quando no caso da tua dor que você teve uma pancada já foi sensibilizado para dar um tempo aí eu não lembro da característica dela faz um tempo já que a gente que você falou que ele também estava uma coisa epicondilite existe isso? Existe do epicondilite medial aqui do medial você está jogando golfe então cara então é parecida com a de beijo mas não cara eu acho que foi eu ergui peso demais e não era para ter erguido então possivelmente você estressou epicondilite tanto lateral quanto medial ela está relacionada com sobrecarga esse aqui a parte aqui é medial né aqui esse braço deixa eu ver aqui que eu não estou te vendo peraí aqui é a parte de dentro isso medial é tudo que é para o lado de dentro lateral é esse lado de dentro mesmo mas enfim cara deixa eu citar outro exemplo também para voltar para trazer mais para dentro da corrida aqui a gente estava falando do meu braço mas eu acho que dentro da corrida me aconteceu recentemente e pouca gente sabe isso porque eu tenho dificuldades em falar minhas lesões para as pessoas mas na meia maratona de Florianópolis eu estressei demais não me lesionei durante a prova mas cheguei bem dolorido principalmente a parte de panturrilha a minha panturrilha é direita mais precisamente bem bem enrijecida dolorida assim eu conseguia até correr mas não era fácil estava dolorido bem bom passou um dia dois dias eu disse não isso aqui é dor muscular vai passar beleza como aconteceu mesmo passou depois de dois dias até fiz uns alongamentos por causa da iliotibial que eu sentia bem enrijecida fiz umas liberações ali com o rolinho que eu tenho tudo fiquei praticamente sem dor digo praticamente porque eu ainda sentia assim aquele resquíciozinho lá na perna e uma semana depois no sábado eu fui treinar novamente e exatamente quatro minutos e trinta e oito segundos depois de começar a correr cara eu sempre que parei o cronômetro engenheiro é foda não cara eu senti assim foi descendo uma calçada que eu estava em cima da calçada porque era uma entrada num condomínio eu desci para subir do outro lado na descidinha cara pum mas senti assim puxar na hora naquele lugar onde eu sentia dolorido lá no final da meia maratona eu não consegui caminhar mais eu tive que ficar parado uns dois três minutos para voltar ficar de pé e voltar caminhando para casa a sorte que eu estava só a quatro minutos de casa né que eu tinha recém saído se fosse mais longe eu estava fodido mas a quatro minutos de casa cara eu voltei caminhando mas caminhando com a perna dura porque se eu pisasse assim qualquer movimento mais ou flexão ou extensão do pé assim me doía parecia que tinha rasgado alguma coisa essa sensação da meia maratona da dor eu esperei passar pode ter relação com essa lesão e o que que pode esse enrijecimento do músculo pode ter a ver existe alguma relação nisso ou foi só acaso mesmo cara pelo teu histórico a gente tinha que fazer uma palpação ver se existe alguma contratura possivelmente isso faz você está correndo agora não parei essa semana parei inclusive para me recuperar mas já voltei fazer bike bike não me dói mas sendo mais claro na pergunta assim até que nível essa dor que eu cheguei na meia maratona eu deveria me ter me preocupado com ela ou não no pós não é aquele pós de esfriou do eu entendeu eu cheguei cruzei a linha de chegada já com a dor sabe isso é bastante comum é então essa dor esse tipo de dor que tu está falando que eu não preciso me preocupar que é a dor comum ou essa é a dor que não para aí se é durante a corrida ela está constante ela ficou ali alguns quilômetros persistindo depois que tu dá uma investigada porque pode não ser algo hoje a tecnologia ajuda a gente bastante estava com o relógio estava estava o relógio marca ali como é que está a distribuição de passo de carga mais para o lado direito mais para o lado esquerdo isso é legal isso é legal porque daria uma uma noção para a gente se existisse um pouquinho mais de carga para o lado direito possivelmente se fadigou mais o lado direito e aí no final você gerou uma contratura não sei estou colocando possibilidades e é por isso que eu acho legal eu gosto tipo o Enio termina o treino manda lá para mim eu tenho vários pacientes que fazem isso e a gente analisa junto e ajuda a ajustar a cadência tanto é que a gente descobriu que um dos pacientes que está tendo ele usa o relógio só no punho e aí a cadência dele estava dando baixa só que porra o cara estava correndo muito rápido era impossível aquela cadência o problema é que ele não estava atravessando o braço da linha do corpo e não estava contando como passado entendeu aí a cadência dele estava dando baixa eu falei cara impossível não tem como o braço dele não estava atravessando então a tecnologia hoje ajuda a gente bastante a tentar decifrar essas situações são possibilidades nada não vou ser honesto que eu não acho não estou falando nada de evidência nisso mas às vezes a gente vai juntando essa situação e acaba batendo e aí se você falar para mim poxa eu cheguei com a perna direita mais cansada ok a gente tem que ver será que você sobrecarregou você está tendo alguma proteção do lado esquerdo você falou que foi bem sofrido talvez não se preparou tão bem para ela esse é o sucesso para se machucar essa é a linha do sucesso para dar para dar merda então tipo acabou acabou show o que eu te diria procuro no fisioterapeuta se eu quiser eu te passo contato nos caras legal é daí tipo assim você previne de daqui 15 dias voltar a treinar daqui uma semana voltar a treinar e dá uma rasgada às vezes é uma contratura só você faz a gente consegue na palpação detectar quando tem algum risco de estiramento e já até colocar possibilidades que um ultrassom vai lá e define mas colocar possibilidades de que grau até foi esse estiramento estiramento distensão é a mesma coisa? mesma coisa é a mesma coisa só a nomenclatura e distensão e contratura são duas coisas diferentes e a dor é diferente ou é semelhante? cara dor muita gente relata de formas assim bem interessantes mas são dores diferentes a dor do rasgar mesmo se sentir correu a fibra se o cara tiver um pouquinho de percepção ele sente que vai rasgar rasgou e possivelmente tem um estiramento a contratura muitas vezes ela pode ser uma apontada a contratura tem relação com a câimbra? pode ter pode ficar contraturada depois porque a câimbra é um desequilíbrio da bomba de sódio de potássio dá uma uma bagunçada e começa a gerar contrações voluntárias essa contração vai vai ficar contraturada depois porque é muito forte na semana Guga a gente acompanha os tenistas cara um rapaz canembrou na minha frente que eu nunca vi ele teve um jogo de 4 horas e meia e aí ele acabou o jogo deitou na maca lá quase que eu chamei um guinche pra arrancar o rapaz de lá você encostava nele assim tocava o dedo nele o bicho começava a canembrar na coxa aí você ia alongar ele encostava na outra perna e cambrava a outra perna cara do mal cara eu tive câimbra eu tive câimbra no músculo eu nunca tinha imaginado que ia ter lá não é que será foi no flexor tibial não aquele da frente ali da canela o tibial tibial anterior tibial anterior tive câimbra ali cara e é uma câimbra muito louca porque tu tá correndo e aí tu vai fazer o movimento do pé e ele volta sozinho porque o músculo puxa de volta cara cara tu tem que parar ali e dar um tempinho correndo com o pé duro assim ó no tibial eu nunca tive só tive na coxa e na panturina cara aqui na frente assim cara na frente da pé muito louco e era a cãibra que dava pra vir até sabe quando dava a contração do músculo dava pra ver a cãibrinha do músculo tibial pô é uma judiação você dói pra caramba bem que eu tava na praia um terreno fácil de correr tudo assim bem de boa foi fácil foi corrigir a passada melhorou excelente ó mas isso aí que o o Lucas falou o Guilherme falou é interessantíssimo as pessoas procurarem o fisioterapeuta do esporte principalmente que conheça das coisas que aqui no podcast por exemplo a gente faz os drops traz aqui o Lucas a gente fala algumas dicas mas tem coisas que tu não consegue só pela internet ou só lendo tem umas coisas que tu precisa do cara que entende pra ele apalpar lá a perna a canela e fazer os movimentos que tu precisa fazer tem horas que tu não consegue fazer tudo isso sozinho sabe é bom procurar porque ele dá um norte pra seguir pra conseguir correr depois não, perfeito cara e assim ó não é nem questão de venda do serviço fisioterapeuta mas eu vou dizer assim eu não me considero uma pessoa burra tá pelo menos eu não me considero uma pessoa burra mas nesse caso que eu tava falando da panturrilha cara eu fui pesquisar essas dúvidas da contratura o que que é contratura de extensão de extensão e ser de tiramento o que que é como é que é qual é a dor não sei o que eu fui ali no doutor Google ali pesquisar né sou curioso e cara com todo o conhecimento que eu julgo esteja por ser anatomia na educação física né então sei o nome de músculo tu não consegue ter uma definição certa cara tu não sabe se aqui falava por exemplo ah o estiramento é a sensação de uma pedrada na panturrilha eu digo tá mas eu não senti uma pedrada e será que só porque não foi uma pedrada não é o estiramento você já tomou uma pedrada na panturrilha pois é eu nunca tomei eu não sei como é que é e aí eu vou saber que se é a mesma dor de uma pedrada eu quase pensei o seguinte eu vou ali na rua vou pedir pra minha filha pegar uma pedra e me dar uma pedrada na outra pra ver se é a mesma dor pra ver se aquela dor é a dor da entendeu e isso tem um viés ainda de quem vai atirar a pedra é na intensidade né minha filha se atirar uma pedrada na minha panturrilha não vai nem fazer cóssega é não a minha também não vai fazer nem cóssega na panturrilha vai fazer cóssega no queixo que ela vai errar na panturrilha vai me dar um pesado no queixo isso aí fora que o Lucas ou qualquer outro profissional ele tem a vivência de sei lá quantos anos fazendo a mesma coisa então ele sabe lá mais ou menos o que ele vai encontrar e o que ele tem que fazer eu digo assim tu pode até achar pra casos mais simples casos mais corriqueiros aquela coisa lesãozinha mais básica ali tu pode até encontrar alguma explicação alguma sugestão lá de tratamento faz gelo e não sei o que caso seja totalmente em plástico de couve é em plástico de couve usam gravou essa foi sensacional e cara tu pode até achar algum caminho que tu resolva só que aí tu pode estar fazendo por dois lados primeiro tu pode estar demorando pra curar tu vai curar mas tu pode estar demorando mais do que o necessário e segundo caso tu pode estar usando uma bomba atômica pra matar uma formiga né que às vezes eu acho que é um dos piores dos casos entendeu tipo aquele caso o cara não quer procurar ninguém o que ele vai tomar vai tomar um advil pra quê pra unha quebrada entendeu não precisava né cara aí também eu acho que existe toda essa coisa e a internet não que tu não pesquise eu acho que hoje em dia cara é uma ferramenta a pessoa tem que pesquisar tem agora achar que tu vai chegar a uma conclusão tá tu tem que pesquisar no sentido de esclarecer talvez uma dúvida ali grosseira ou algo maior agora cara tirar uma conclusão pode falar pode falar escorre alguns pontos aí né porque assim ó você vai no google você acha muita coisa assim ó não que não que geralmente exagerando não tá mais nossa é verdade cara você fala tô com uma dor no dedão do pé é câncer não é o dia eu tava com uma dor no pescoço cara eu tô tava não ainda tô aquela velha lá eu fui botei ali dor no pescoço apareceu sífilis terciária pode ser não descartando mas né cara tipo é a primeira resultado ser esse o cara já diga puta que pariu hoje a gente a gente trabalha com dor então por exemplo existem a gente não resolve nunca na vida a gente vai resolver tudo e acho que é bom sozinho então tem muitos pacientes que a gente encaminha de cara pra médico porque precisa tá respaldado precisa de um exame de imagem precisa tirar tirar os riscos de uma head flare que é um tumor que é um câncer que é uma impossibilidade que eu não posso eu não posso mexer se eu mexer vai dar merda entendeu a gente tem que ter esse bom senso entendeu a dor é característica por mais de tanto tempo assim você sabe pô cara ó vamos lá vamos fazer um examezinho antes ninguém é deus entendeu tem uma dor que o cara melhor tinha uma paciente que ela chegou com uma dor no quadril na parte interna ilíaca assim cara palpando ali tinha um tecido muito esquisito que não era não era músculo olha não é comigo eu preciso que você vá até um um médico de quadril especialista de quadril enfim foi fez era um tumor cara se eu falo não isso aqui é uma tensãozinha vai ser uma agulha aqui não dá entendeu tem que ter o bom senso nesse sentido então assim a gente consegue detectar hoje existem muitos estudos que norteiam a gente né então claro ninguém tá livre de ter algum problema e tal mas quando existe algum risco já tem grandes médicos hoje que são parceiros nossos que que atendem que acabam até atendendo com uma certa urgência ali quando tem uma necessidade então maravilha cara mas sobre tu tava falando eu tava falando sobre a questão da pesquisa do google cara o que tu acha que o pessoal precisa tomar cuidado não tem quem não pesquise no google não tem vamos lá vamos lá o que que o cara tem que se preocupar ou como é que tem que ser o comportamento do cara ao pesquisar uma lesão no google primeira coisa se você tá com dor se você tem uma dor você vai fazer um exame de imagem cara possivelmente vai aparecer um monte de pepino entendeu se você fizer termina de correr vai lá faz uma meia maratona e termina cheio de dor vamos fazer uma um ultrassom fazer uma ressonância magnética cara vai tá tudo inflamado você vai tá com borsite nos dois quadris você vai tá com tendinopatia patelar porque vai tá tudo bagunçado entendeu claro que não vai tá em nível alto mas vai ter algum índice de estresse então o indivíduo que sobe muita escada por dia não tem uma boa mecânica ele vai estressar a bursa também do quadril dele vai fazer um exame de imagem vai dar borsite meu Deus eu tenho borsite aí vai lá no google né borsite você vai morrer em 15 dias entendeu você acha você acha umas baboseiras assim então antes de 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 claro vamos pesquisar vamos pesquisar mas vamos procurar normalmente campos e fontes de pesquisas confiáveis você não vai achar no google dificilmente você vai vai ter um link patrocinado do blog do não sei o que minha vida minha vida na minha saúde naquele minhasaude.com não é bom esse tem um site tem um algo bem confiável que é o wikipedia aí você pode pegar é o que eu olho aí não cara mas agora falando sério pra tu ver o meu nível de nerdice cara eu procuro sempre por artigo científico artigo artigo publicado sabe pode ser sobre um assunto banal mas eu procuro algo é o severo até você sabe detectar se um artigo é confiável não não sei mas pra mim se é artigo se alguém publicou teve um professor que deu nota pra ele é isso que eles apontam né aí você vai lá embaixo tem uma evidência D não vale por nenhuma entendeu então é mais perigoso ainda do que eu imaginava exatamente aí você vai você pega assim ah evidência B evidência D pode usar mas não tem evidência A essa você pode seguir entendeu como você vai detectar isso a gente pode falar de metodologia depois que é chato pra caramba não precisamos mas pro pessoal saber que existe essa diferença inclusive se o cara tenta fazer a pesquisa mais a fundo você pode achar artigo científico que você acha que é bom pra caramba porque tem um paper bonitinho e é uma revista péssima entendeu então até nisso você tem que tomar cuidado até até a forma com que pô o cara escreveu ali você vai ver uma amostra de 3 o que é uma amostra de 3 é difícil até publicar vai publicar em revista pequena que quer começar e pega tudo quanto é artigo então tem tem muito viés em cima disso então assim ó claro você fez um exame de imagem detectou coisas graves eu tô com uma paciente que a mãe dela tem tava com dor lombar encaminhou lá pra gente fiz todos os testes pô três dias começou a se abaixar pegar o neto fazer tudo que tava fazendo não é que não é pra abaixar pra pegar o neto porém está havendo um excesso nesse gesto que não tem como ela mudar pra agora isso tá estressando o músculo piriforme que fica na bunda que fica no glúteo que a gente falou já sobre síndrome do piriforme nos drops isso tá sensibilizando o nervo ciático resumo da ópera foi lá fez uma ressonância magnética porque o médico pediu claro tudo bem achou um monte de bicho tá apavorado acredito emocional ficou três, quatro vezes pior do que ela tava ao ver os resultados tá apavorado entendeu e aí o que nós vamos fazer beleza pediu minha opinião falei olha a minha opinião é x, x, x e y em cima da funcionalidade eu não tô falando de exame de imagem exame de imagem tá ruim pra caramba só que até 15 dias atrás ela tinha a mesma coisa na coluna e não tinha nada não tinha dor entendeu aquela estenose diminuição do canal vertebral dela não piorou em uma semana a hernia de disco dela agora pode ter tá tocando mas os testes não tão dando que a dor dela é proveniente daquilo então eu tenho pacientes e pacientes que tem tudo aquilo lá e não tem sintoma nenhum ou tem já tiveram sintomas trataram tão bem da vida entendeu essa é a parte ter uma boa avaliação uma boa noção e ter uma anamnese bem específica é muito mais valioso do que ficar se apavorando em Google se você acha lá eu tenho uma hernia de disco estenose do canal vertebral assim, assim, assado isso é cirúrgico quando você pegar o exame você vai ver que é cirúrgico você vai no médico não que o médico esteja errado porque a orientação dele muitas vezes pode ser pra essa ou enfim ah, é cirúrgico ali no Google eu vou operar e ainda se o cara for sair da aba da pesquisa literal ali do Google e o cara for pra aba da imagem aí o cara vai ver a imagem da cirurgia aí o cara é o seguinte o cara entra em depressão pro resto da vida e tu vai ver as imagens do pior caso e aí tu vai achar que aquele é os casos comuns sim e vai pra cirurgia com medo eu tenho acompanhado a cirurgia de coluna nós vamos começar a desenvolver protocolos pós-operatório de cirurgia de coluna porque é bastante comum e tem nós pesquisando em todas as plataformas de pesquisa grande nós achamos dois artigos científicos validados só entendeu isso não é nada e porra não tem norte nenhum nenhum então nós estamos começando a acompanhar vamos começar a desenvolver um sistema em cima disso eu tenho acompanhado as cirurgias pessoalmente no centro cirúrgico pra entender como funciona ver a coisa acontecendo saber ali tem muito tem muito muito viés também durante uma cirurgia quantos segmentos o cara fez artrodese que é fixar tirar tira o disco substitui por um cage fica um disco artificial sustenta a articulação com placa parafuso e aí esse cara o que vai ser da vida dele agora né porque ele chegou no ponto que ele precisava daquilo e agora ah mas pô não fez fisioterapia antes vai ter que fazer fisioterapia pro resto da vida operando ou não operando vai ter que cuidar aí que entra a parte da consciência aí depois que você passa por um trabalho específico de entendimento você vai ser acompanhado a cada x tempo pronto maravilha até ali até ali que tu falou da funcionalidade e tal por exemplo o meu exame de imagem ele mostra lá tem um menisco rompido tem encontropatia tem um monte de coisa mas se correndo e corrigindo a mecânica a pessoa consegue viver correndo não precisa se desesperar com o diagnóstico ali da da imagem corrige as coisas e vê se consegue se não conseguir se de repente continuar doendo atrapalhada aí vai pra cirurgia mas em todo caso dá pra evitar tem um menisco tem um menisco ele tem uma lesão numa parte que tem vascularização e que não é uma lesão grande e ela é sintomática então a possibilidade dela regenerar é boa a gente vai a gente parte pro princípio da individualidade total aí né porque pode ser caso e caso porque também como é que quem pode dizer que por exemplo o Enem andava com canelite quem sabe que não é que ele tá compensando por causa do menisco que tá ali ele tá compensando e tá doendo em outra parte que né na mesma caso meu eu fui conhecer o Lucas por causa de uma dor no quadril analisando com ele no consultório a gente relacionou total com o que? com o meu joelho operado tá ligado? foi aquela coisa é do lado contrário porque eu tava forçando muito mais a perna que não é operada porque eu tava defendendo a perna operada existem as compensações que tu acaba chegando a conclusão os testes deram positivo pronto exato mas até por isso é preciso ter alguém e não vai ser através do Google que tu vai chegar a essas relações tem que ser com alguém que vai te olhe lá pelo menos certinho bonitinho né te olhe pelado que é o que o Lucas faz o pessoal botou o Enio pelado na frente dele lá e disse não Enio teu joelho tá muito legal foi nesse teste que a gente viu que a minha perna esquerda era mais fraca que a direita ah eu achei que foi nesse teste que tu viu que o fisioterapeuta era lindo então vamos desmentir isso aí que isso não é verdade brincadeira da parte né é só a parte da perna assim a gente descobriu só de bermuda já serve só de bermuda já adianta mas a gente se eu ver o Enio pelado acho que eu não durmo mais não tu larga a fisioterapia tu sai de trabalho então vamos deixar assim vamos deixar assim bom vamos lá mudando aqui de saco pra mala vamos nos mitos aqui eu quero falar sobre um mito que eu até por causa dessa minha lesão da panturrilha me veio à tona e a dúvida é o seguinte eu tava lá com a panturrilha dolorida pra caramba cheguei em casa aqui não conseguia nem mexer direito tá doido doido a noite foi passando a dor mas senti daquela coisa travada qual é a primeira sensação que eu tenho de querer alongar e aí me veio um não sei se mito ou não mas aí tu vai me esclarecer se é ou não que uma vez eu escutei que músculo dolorido não se alonga isso é uma verdade ou não ou é bom alongar a relação do alongamento com alguma lesão que tu possa estar sentindo alguma dor que tu possa estar sentindo como é que é? eu não sei se você estirou ou não se você estirou tá louco aí você vai abrir mais tá mas se eu tô estirado a vontade porque no meu caso eu tinha a vontade ali de esticar mas doía se eu fazia alguma coisa doía cara não sei um músculo doído não alonga como assim tem várias dores tem dor de ácido lático de atividade física você pode alongar não tem problema em alongar esse tipo de dor então não é uma regra isso que eu falei não é uma regra longe de ser uma regra nossa existem até protocolos você se adapta protocolos você tem pra nortear não é todo mundo que vai funcionar tô atendendo agora um paciente de campo grande tá vindo aí com a gente tá passando férias aqui tá passando com a gente cara a pós-operatória dele tá tão bom eu tenho conversado com o fisioterapeuta dele de lá e a gente tá acelerando o protocolo dele porque tipo o cara tá muito bem até o próprio cirurgião autorizou um aumento de descarga de peso precoce pra ele porque o cara tá voando eu nunca vi uma estrutura miniscal recuperar tão rápido o cara tá entrando na quarta de semana hoje fazendo cadeia aberta jogando três quartos do peso dele já então tipo é de se adaptar cara e tudo isso nós estamos respaldados o cirurgião autorizou o fisioterapeuta autorizou então nós estamos trabalhando legal eu só tô cuidando dele uma semana aqui então tipo esse negócio de existe uma lei uma regra pra isso não enfim existem regras pra determinadas situações mas pra isso não tem como saber tem que entender que tipo de dor é perfeito maravilha ó só vou trazer algumas perguntas aqui pro pro Lucas pra gente encaminhar já temos aqui o Eduardo Noda Carlos Branco lá de Mogi das Cruzes São Paulo capital também a Angélica Pucci que a gente entrevistou aqui há umas três semanas também tá aqui César Brum William Costa de Botafogo Rio de Janeiro Roberto Magnani não sei porque tu falou Angélica eu me lembrei do pastel de 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 Varginha cara você deu uma vontade com meu pastel olha só que relação ó Tiago Souza perguntou pergunta aí sobre condromalacia e síndrome da banda ilotibial parece que ele falou que seria melhor correr mais rápido e menos distância do que correr lento e altas quilometragens e eu vou colocar um ingrediente mais aí me permita e aí vou citar mais um caso meu não que eu seja um Frankenstein mas eu tenho vários casos cara inclusive dói a mão de correr é dói a mão o braço tudo de correr mas olha só quando eu operei o meu menisco eu sentia uma dor muito localizada todas aquelas dores e era o exame de imagem mostrou a ruptura do menisco tudo eu operei o menisco e o que aconteceu pós cirurgia e no exame de imagem tinha detectado coronomalacia e tudo também bom pós cirurgia o médico veio ao quarto estava lá Newton Generini comigo por sinal o meu amigo que foi lá me ajudou na minha cirurgia queria mandar um beijo pro Newton lembrei agora fiquei emocionado até pelo Newton mas vamos lá eu dava ele veio e me falou que ele tinha além da cirurgia prevista tinha retirado aplica sinovial acho que é esse o nome se eu não tô enganado aplica médio paterá é e cara quando ele me descreveu aí eu perguntei que porra é essa né quando ele me descreveu e ele me mostrou o lugar onde assim era aquela dobrinha que tinha cara era exatamente o lugar onde eu sentia assim o agudo da dor vou dizer assim sabe e eu percebi que aquilo me melhorou muito inclusive o barulhinho aquele característico da condromalácia que é quando a gente tem que fica aquele rigidinho no joelho existe essa relação dessa plica e aí se tu quiser explicar o que é ou o que não é né isso é um tecido conjuntivo que fica ali que fica nasce dobrado e fica dobradinho lá atrapalha ali na patela por ali por ali essa é a explicação por mim depois vocês vão ter a explicação correta pelo Lucas mas mas assim o quanto porque eu vejo muita gente diagnosticada com condromalácia cara outro dia eu parei numa festinha de colégio da minha filha o pai da coleguinha dela também é corredor o cara tava lá tava parado por causa da condromalácia então é algo que eu vejo muito comum agora no meu caso isso pra mim até foi confundido com o que tava correndo não era a dor da condromalácia pra mim era a dor da plica no meu caso foi isso e até o médico na época concordou que poderia ser entendeu qual é a dor e a intensidade da dor e o quanto pode te parar essa tal da condromalácia cara vamos lá condromalácia não dói tá aí não dói a tricartilagem é avascularizada não existe não existe a avascularizada ela é a neural ela não tem terminação nervosa tá não tem quando a patina não dói não dói isso é mito que dói a falta de função o próprio menisco desculpa te interromper o próprio menisco por ser uma cartilagem ele também não não tem mas não é o menisco não seria o movimento que ele acaba impedindo ou atrapalhando o menisco é fibrocartilagem aí ele tem ele tem ligação nervosa o menisco tem tem como eu tava dizendo ele dói isso ele dói a cartilagem não contra a patica porra quem não tem um nível de desgaste no joelho o joelho ele tem a cartilagem mais espessa do corpo que é exatamente pra se cortar carga o corpo ele é perfeito independente de crenças ou enfim eu acredito que foi muito bem desenhado por alguém esse corpo então a condropatia vamos deixar claro ela não dói não dói tem que ver que nível está essa condropatia pra gente saber o que a gente tem ainda de espessamento de cartilagem porque depois que acaba a cartilagem começa a ter erosão óssea exposição óssea e isso gera dor e isso pode pode ou não gerar dor até tem acaba gerando sobrecarga medial lateral enfim e aí muitas vezes se não gera a dor você continua dando tendo impactação mas normalmente está associado a dor enfim estou sendo um pouco Dilma aqui mas quando vai aumentando essa erosão essa exposição óssea chega num ponto que não tem mais como recuperar e aí é onde entra a prótese então assim a condropatia ponto não dói cartilagem não dói teste de função consegue corrigir melhorar a mecânica o problema é a exposição óssea só isso tá é o único problema do joelho no caso cartilagem não sei se eu consegui responder foi muito e ali naquele lá que ele falou do correr mais rápido e menos distância do que correr lenta e altas quilometragens tem alguma relação isso é uma adaptação aí no caso eu fiz essa adaptação aí pra você por conta do correr mais devagar gera mais impacto se você tem mais impacto seu corpo não está preparado você vai ter dor na pata de gãs você vai ter dor no tendão patelar você vai ter dor vai ter sobrecargas articulares que não são legais tudo é uma questão vetorial né exato eu digo que o teu peso mais com menos velocidade tu tem uma resultante mais vertical pra baixo da direção da carga muito obrigado ô Guilherme não é o N não porque o N nem sabe o que é vetor vetor de força física pô fugiu da escola a física eu fiquei em recuperação uns bons anos sabe sabe que cara essa relação é que eu sou muito preguiçoso e sou um pouco ruim de cálculo mas eu já fiz uma relação física cara com a questão do peso do tênis pra isso porque pra mim a gente fala ah o tênis pesa 220 gramas 230 gramas não necessariamente tu conduz esse peso durante a tua corrida porque por tu tá em movimento cinético não estático o peso do teu tênis não tem de ser aquele exatamente que tu pesou lá na balança que tu esteja conduzindo porque parte do peso dele tu tá descarregando em resultante horizontal e não vertical também tem uma relação tudo isso aí só que pra nós meros mortais que corremos por diversão não vai mudar 100 gramas não vai mudar porra aprende a correr cacete porra eu vou comprar um tênis de 1500 contos porque eu vou correr melhor do cacete aprende a correr porra vai lá se o tênis me garanti que eu vou bater o recorde mundial do Olipe sem treinar eu compro vai lá você vai cair no conto do Papai Noel do Coelhinho da Páscoa muita gente que eu conheço cai você tem que trocar o tênis porque tudo bem não te contaram isso ainda o Papai Noel não é o ovinho do Coelho vamos mudar de assunto senão você vai ficar deprimido uma pergunta aqui da Cíntia artrose na lombar isso está atrapalhando muito a corrida como é que vai para resolver isso arranca fora tem que ver que nível que está essa artrose mesma coisa do joelho coluna a gente já fala porque tem interminação nervosa bem próxima ali existe um desgaste com desidratação do disco que existe já uma alteração discal também que já tem uma protrusão que pode estar tocando o nervo cara não sei a artrose em si para estar não sei eu preciso ver o exame para falar um negócio desse para poder afirmar entendeu mas teoricamente eu tenho pacientes com artrose na coluna que correm aí tem que ver corre quanto corre como como é que está a técnica é para vir da corrida fica sentado 12 horas por dia no trabalho depois quer correr faz musculação faz tem acompanhamento faz pilates tem muitas perguntas para tentar ajustar corre há quanto tempo começou a correr há 6 meses já está correndo 30 km não é a artrose é a forma de correr nenhum esporte a nível competitivo ele é saudável mas também como que eu ia dizer me perdi aqui mas também começar isso mas também o esporte em si o problema não é ele é a forma com que ele é praticado né eu vou começar a correr eu já quero correr uma meia maratona daqui 3 meses pô eu vou me ferrar eu não sei nem correr como é que eu vou estou começando hoje vou correr uma maratona uma meia daqui 3 meses daqui 6 meses não cara todos os meus pacientes que eu acompanho no início que querem de forma exacerbada alcançar algum objetivo cara não dá bom aprende a fazer primeiro evolui entenda todo mundo acha que com 6 meses de corrida ou 6 meses de crossfit ou 6 meses já dá pra fazer um monte de coisa não dá aprende sabe que dentro do desenho de metas que a gente faz no coaching uma das coisas pra tu determinar uma meta é que ela seja sistêmica que ela seja ecológica ou seja que necessariamente tu pode até determinar uma meta eu quero fazer um Ironman daqui a 3 meses maravilha vai lá vai treinar agora se ela não for ecológica se ela não for se não te fizer mal aquilo não é uma meta legal então tu evita de ter essa meta que ela não é ecológica é esse tipo de situação que tu tá falando a pessoa pode determinar que ela vai fazer e vai ser a força de vontade dela e vai tudo mas se isso não vai te trazer um bem provavelmente isso na verdade vai se transformar lá adiante não numa conquista mas numa frustração por tudo exato exatamente ou você vai por exemplo o cara que tá despreparado que quer fazer uma atividade física de alta intensidade ou de um volume muito alto esse cara pode gerar uma lesão grande a nível de limitar então isso é sério não é brincar se eu vou pegar aqui meu tênis vou sair correndo 40km vai lá com certeza vai lá dentro do esporte de endurance vamos falar mais especificamente da nossa área aqui da corrida principalmente quanto maior as metas e os desafios que tu quiser alcançar mais ajuda tu vai precisar de uma equipe multidisciplinar e mais tempo e assim eu vou estender a não ser só mais treino da pessoa isso é o básico isso é o óbvio e o lógico tu vai ter maior dedicação tua agora quanto maior o teu objetivo quero fazer uma maratona com tempo mais rápido quero fazer mais 10 maratonas no ano que vem quanto maior tu vai aumentando o teu objetivo mais gente te ajudando tu vai precisar e aí o que eu digo é o seguinte pra fazer 5km beleza talvez tu não precise ter um acompanhamento do fisioterapeuta ali toda semana entendeu agora vai fazer quero fazer 5 maratonas ano que vem cara tu vai precisar ter além do teu treinador o fisioterapeuta nutricionista e por aí vai toda uma equipe multidisciplinar pra te ajudar a chegar naquele lugar de uma forma como eu falei o esporte hoje ele é muito encaixado que nem você falou cara se você quer fazer 5 maratonas no ano maratonas é coisa pra caramba é volume de treino alto vai ter dia que a cabeça não tá boa existem exercícios pra você lidar com isso existe a terapia pro cara lidar com a frustração porque naquela semana ele não vai conseguir treinar ele precisa descansar o corpo e tem gente que não aceita isso show de bola tem gente que não aceita então tipo se você não aceita o teu corpo vai trabalhar contra você não vai dormir você vai se cobrar você vai se estressar teu nível de cortisol vai aumentar seu sono vai ser ruim você não repara porra nenhuma no outro dia você tá todo quebrado e não vai conseguir treinar de novo com menos vontade de cada vez com menos vontade aí uma hora você vai pegar ranço da corrida porque você quer acelerar um processo que é gradativo ou tem muito volume que você não tá preparado pra isso cara, fudeu aí você vai pagar o preço uma vida inteira a nível físico a nível psíquico a nível global é isso aí cara é isso aí mesmo vamos lá aqui tem uma Lucas que eu acho que tu pode usar no drops acho que não responde aqui não tem de nítido calcânio principais causas e dicas pra tratar combinado a gente faz o drops então é esse deixa eu falar esse aí é um bom tema pro drops a outra aqui como diminuir as lesões nos dedos do impacto na corrida lesões nos dedos eu acho que a pessoa só se a pessoa correndo tá machucando o dedo nas articulações talvez só se ela pisa muito com a ponta de repente sabe o que pode acontecer é irigecer demais sabe contrair o dedo pra pisada pra tentar ter mais velocidade não sei alguma coisa assim acho que não acho que deve tá mais relacionado a a instabilidade musculatura intrínseca do pé aí aumenta tempo de pronação o músculo fica fazendo muita força excêntrica que a gente chama que é de ficar travando aí câncer então não sei se tá tendo muita carga anterior o que que tá acontecendo se tá desenvolvendo algum neuromazinho de morto que é um tumorzinho que gera ali por excesso de carga entre quarto e quinto metatarso então não sei o que eu senti na minha última maratona que eu fiz decente é depois do quilômetro 36 os dedos do pé direito começaram a ficar eu não conseguia mais flexionar eles sabe eles se dá cãibra no dedo do pé o que foi mas eles não flexionavam mais eu senti uma dor incrível mas aí como dava pra fazer o sub 4 eu fui indo mas tava doendo pra cá tu sabe como é que eu sabia a hora de sair do surf no inverno aqui no Campeste cara tu pega tua mão tu pega a mão assim ó tu tenta fazer assim com a mão cara 30 minutos de surf tu não consegue fazer assim tu não abre os dedos na mão mais os dedos não respondem mais cara de congelado cansei de passar dor com isso é muito legal muito bom se te doura bom vamos ver aqui o que mais nós temos mais duas ou três pra encerrar o Cesar Brum perguntou quais as causas mais comuns da tendinite de glúteo médio e bursite trocantélica tu falou no drops né falou no drops é tá no drops tá no último drops deixa eu perguntar uma coisa aqui cara o pé é uma desgraça né o Lucas eu nunca vi pé bonito não e outra coisa cara o pé eu acho que é uma coisa muito o corpo humano já é diferente de uma pessoa pra outra agora o pé é um absurdo de diferença de uma pessoa pra outra e aí cara eu vejo assim eu tenho o privilégio uma honra cada vez que eu olho uma foto de uma unha podre de treinar pra maratona eu nunca tive problema com unha nos pés é uma maravilha sabe agora em compensação calo é uma desgraça tem calo saindo por tudo no pé sabe na ponta dos dedos tem calo pra ter ideia aí aí eu te pergunto uma coisa tem caso vou te citar outro caso de pé meu também tem uma marca de tênis aí que eu tava usando um tênis que eu não vou falar que é a Mizuno que é uma merda que o povo estragou meu pé tá eu tenho um nervinho aqui do lado eu falei a marca não falei falei a marca não era pra falar depois o editor corta ou não conta o modelo conta o modelo não conta que é o Wave Sky pelo menos cara não faz isso mas ele não era confortável é muito confortável eu também não vou te contar que o Wave Creation também eu falei o nome me detonou o pé cara o nervinho como é que é o nome aqui do maleolo né maleolo aqui do pé né do ladinho o ossinho assim aí embaixo dele aqui tem um corre um nervinho cara que pega bem a boca do tênis apertou ali e o troço agora qualquer cara eu ponho ele eu não preciso levantar me dói que eu fico com dor uma semana depois eu sei porque eu achei que não isso aí foi só uma vez lá que eu devia tá já com dor botei o tênis e já me pegou ali botei outro dia aqui cara eu fiquei com dor o dia inteiro tive que tirar o tênis e não sair com o tênis de casa tá ligado isso aí você não dá nem de presente pras pessoas então é o pé o que que é o pior do pé cara a facite plantar essas enervações mais a flor da pele que a gente tem na volta do pé quem já fez tatuagem no pé sabe que dói pra caralho tipo como é que você tem tatuagem no pé? não graças a Deus não mas a minha esposa tem ela disse que doeu pra caramba e eu tava lá junto e eu vi que a cara dela doeu mesmo é uma região de bastante interminação nervosa cara assim ó vou te dizer dor é relativo não posso te afirmar o que é pior tá eu tenho pacientes que já correram com o pé fraturado pode que é então assim ó dor é uma experiência sensitiva um estímulo doloroso é de acordo com o que você tá vivenciando então o cara que quer correr uma maratona e tá com o pé quebrado eu já vi cara que correu depois você pagou um preço x mas correu então não não tenho como te afirmar o que é pior existem tratamentos pra determinadas situações e existem variáveis nesses tratamentos hoje muitos estudos mostram sobre expertise do terapeuta pra isso ou pra aquilo então não dá pra te afirmar cara o que que é pior eu te pergunto o que que foi pior pro teu pé essa dor aí ou uma facílite plantar pois é educativo é facílite plantar então não sei dizer aí é bravo é melhor não é nem vamos desenvolver então deixa quieto mas é relativo cara dor é relativo ó vamos ver aqui o Carlos Branco perguntou naquela relação de mitos ou verdades articulações doem mais na mudança de temperatura minha avó dizia isso tu sabe tu sabe mas acontece os ligamentos eu acho que geralmente tem relação com isso não tem cara não posso te afirmar mudança de tempo não posso afirmar nada mas assim é muito característica as pessoas relatarem dor em mudança de tempo é muito comum eu acredito que possa por conta do frio a gente aumenta a tensão para tentar reter calor não sei e aí isso vai vai aumentando a dor articular a gente vai ficando duro tenso tem pessoas que são intolerantes a frio intolerantes a calor a pessoa que é intolerante a frio vai se travar inteira isso vai gerar dor articular depois pode gerar dor articular não tem relação com aquele tu nunca viu esse termômetro do galinho não já já tá o homizinho pra fora pra dentro que é a tripinha de carneiro né aquilo ali é uma questão de contração e de extensão em relação a temperatura ah é eu não sabia entendeu tipo quanto temperatura umidade do ar na verdade quanto mais úmido mais estende quanto menos úmido mais contrai e a partir daí através da umidade do ar que aquilo aparece ou não aparece com os ligamentos não pode acontecer isso por falar em corrida é cultura hein olha só cara não sei anos de vivência cara muito conhecimento da cultura popular isso aí eu posso você me ajudar a lembrar essa semana ou semana que vem ou talvez ano que vem porque esse ano tá foda vai me ajudar a lembrar a pesquisar isso vamos vou pesquisar isso e o do leite com manga se faz ruim também e o mentos com coca-cola também o mentos com coca-cola nós vamos fazer nós dois ó Lucas botar o ele aí no jurenei nós vamos fazer ele tomar uma coca-cola e tomar os mentos dentro dele isso aí vamos ver se dá um boost ó mais duas aqui e fecha nunca vamos ter tanto view nós vamos ter o maior número de view do já pensou vamos programar isso aí vamos programar isso aí você é maluco tudo pro view coca e mentos qual que é o problema vai que não dá né vai que é então William Costa de Carvalho falou esse ano sofri duas vezes com facete plantar no pé esquerdo coincidentemente foram no pós-maratona tem relação com o alto volume né Lucas respondemos essa o Enio o Enio agora tá quase pegando o diploma dele de fisioterapeuta tá firme a fisio lá é pelo menos a parte de alongar alongar não né fortalecer o glúteo o gesto lá do glúteo eu já aprendi eu só não sei a palavra assim é tá estamos indo o pessoal tá sentindo falta daquelas fotos no Pilates o pessoal me mandou uma mensagem dizendo que tá sentindo falta da tua foto no Pilates nós paramos com as acrobacias e estamos focando nos gestos e movimentos pra dar mais certo na corrida hashtag ficou a dica fica a dica ó aqui Roberto Magnani tenho 11 meses de corrida sentia muita dor no início estudei alguns tipos de treinamento até que descobri o descanso ativo hoje faz 86 dias que corro todo dia e não sinto mais dor pra que correr todo dia? tem alguma relação isso de estar sempre ativo? a minha média semanal é de 85 quilômetros fiz a meia de São José em 1,51 nesse domingo ó antes do Lucas responder eu diria que tu precisa correr todo dia mas vai Lucas segue eu diria que se ele tá fazendo 85 vai suar vai evitar não vou falar isso vai é assim descansativo é sim isso é uma variável de indivíduo pra indivíduo né eu não vou ser bem honesto que eu não tô atualizado não vou falar isso baseado em evidências vou falar na minha experiência pessoal minha experiência prática clínica eu sou a favor de descanso a questão de estar diminuindo as dores é por conta do condicionamento físico é do condicionamento pode ser que o corpo se adapte eu tenho pacientes ultramaratonistas hoje que ah no meio do meu folgo no domingo eu corri 25 pra dar uma soltadinha entendeu é o corpo ir adaptando então assim que tá dando certo que bom até quando tomara que continue bem né torce pra que continue bem mas eu sou a favor de descanso um diazinho pelo menos a semana é essencial deixar o corpo descansar eu sempre oriento a isso é eu faria um descanso ativo em outra modalidade por exemplo tipo sair pedalando pra não ficar sobrecarregando meus minhas articulações mas no caso do rapaz que começou 11 meses ainda deve estar tudo lindo né então eu queria dizer sobre o descanso ativo de outra coisa né mas então é isso Roberto se eliminou o atuador e tá tudo funcionando continua assim né e vai em frente se der alguma coisa errada o Lucas tá aí lá no injurirê pronto pra ajudar sempre e aliás o Lucas resolve o problema de tudo a Tainara Bonetti veio aqui há duas semanas falou Lucas Torres resolveu meu problema da lesão labral e digamos que não foi nem combinado ela tava falando assim um fisioterapeuta me ajudou eu digo deve ter sido o Lucas e acertamos foi o Lucas é viu só é por causa dela foi bem bem interessante eu acho até que tu mencionou num podcast anterior quando a gente fez o primeiro ou o segundo contigo sem mencionar o nome da paciente eu acho que teve alguma coisa nesse sentido e agora a gente já sabe quem era é a gente não cita nome né nem quando vai postar vídeo foto ou coloca só a inicial do nome e tal mas quando é famoso que nem nós bota né aí é lógico né que bonito isso aí né é que a gente né a gente não é totalmente imprestável a gente serve de mau exemplo pelo menos exato exatamente vamos lá então vamos finalizar aqui tava o Décio Prats aqui também falando que chegou cedo pra live da semana que vem é por aí mas vamos lá pessoal um abraço pra ele Décio tá voando baixo hein é um dos abençoados pelo curandeiro Lucas Toks é verdade bom vamos lá então essa foi nossa conversa com o Lucas pessoal esperando que vocês tenham gostado dúvidas sobre fisioterapia e coisas do tipo vocês podem mandar pra nós porque elas podem virar drops ou podem virar um episódio mais complexo onde a gente aborda mais coisas antes da gente ir embora deixa eu só falar do padrim.com.br barra por falar em corrida você pode apoiar aqui o nosso projeto a partir de um real pode fazer parte aqui já somos 73 e todo mundo que vai aparecer na vinheta aí apoia o nosso projeto e você pode fazer parte também e agora sim podemos ir embora Lucas muitíssimo obrigado por desvendar alguns mitos verdades e tirar algumas dúvidas nossas deixa aí o teu tchau e os teus meios de contato onde é que você tá enfim tudo que tu quiser falar nesse final de programa fique à vontade eu que agradeço hein Guilherme estamos sempre à disposição sempre que precisar de alguma coisa as dúvidas as sugestões tudo que a galera precisar aí pode mandar até no fora em corrida no meu no meu Instagram pessoal tem o Instagram da clínica também o meu é Luca Torres Físio e o da clínica é Muvon Integrada então o que precisar a gente tá sempre à disposição pra esclarecer nos drops aí até cada 15 dias quando precisarem quando tiverem tema pra fazer a live estamos sempre à disposição o que precisar da gente conta e é isso aí estamos aqui em Floripa temos a clínica Muvon fica aqui em Júlia Internacional o que precisar quem tiver passando férias precisar de alguma coisa estamos sempre à disposição é isso maravilha brigadão Lucas Guilherme Preto vamos embora então depois de aliviar nossas dores cara tu aliviou as tuas eu ainda tô cheio de dor aqui eu já prevejo que 2019 será um ano assim de muitas visitas ou Lucas porque a coisa não tá não anda fácil tá coisa complicada mas o pessoal quiser saber mais aí quiser perguntar pra mim quais são as minhas dores e o que eu acho delas pode ir lá no Instagram no arroba Gui Preto que eu tô lá manda like eu respondo pra vocês perfeito vamos embora então depois desse episódio fisioterápico mandem suas dúvidas seus feedbacks para nós voltamos no próximo episódio um grande abraço pra todos vocês e tchau valeu vamos finalizando aqui muito obrigado a todos vocês que participaram mandaram suas perguntas esse episódio estará disponível dentro de algumas semanas provavelmente em janeiro até mais tchau 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 tchau